Fala galera, beleza? Meu nome é o Lucas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, vamos para a gameplay 05. Isso, 05. Lembrando pra vocês, galera, eu vou fazer a gameplay com a luvinha de dedo e com o gatilho S02. E um detalhe, eu quero mostrar a evolução pra vocês, cara. Até eu tô melhorando, tá ficando legalzinho. Mas antes, galera, vai ser depois da vinheta. Está procurando eletrônicos em geral, acessórios e periféricos para celular e computadores? Então passe lá no meu site, cajuimport.com.br. Lá você encontrará fones de ouvido, até fone gamer, caixa de som bluetooth, cabos, suporte para celular e tablet, até gatilhos pra sua jogatina desenfreada no Free Fire, PUBG, COD Mobile e muitos outros jogos. Lá tem de tudo. Acessa lá, cajuimport.com.br. Link na descrição do vídeo. Então, galera, já tô com o jogo aqui aberto. Beleza? E essa aqui é a gameplay 5, como eu falei, né? Eu vou deixar passando o card aqui, acho que é aqui da última gameplay que eu fiz, tá? Vocês vão ver um pouco da evolução, ó. Primeiramente, olha a skinzinha aí, ó, 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 ó. Já mudei um pouquinho, né? Tá evoluindo, tá evoluindo aos poucos, mas tá indo. E, ó, vamos lá pro modo multijogador. Olha aí como é que ele tá bonitinho. O cara tá evoluindo. Beleza? E eu, galera, tô no level 32, se não me engano. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. E, ó, eu vou aqui no aleatório contra todos pra ficar mais rápido aí pra vocês verem. E, assim, eu joguei aqui com um pro player, cara, que... Rapaz, eu tô muito longe. Nossa senhora. Mas, enfim, vamos lá. Vou começar a jogar a China e vou adiantar aí pra vocês. Beleza? Lembrando, galera, tô jogando, ó, com gatilho S02 e a Luvinha. Não sei se eu falei no começo, mas tô falando agora. Beleza? Qualquer coisa eu vou deixar na descrição aí. Vamos lá. Vamos ver como é que eu tô em sa... Opa. Ó, um. Cadê que agora... Agora o negócio é... O buraco é mais embaixo. Os caras saem aparecendo do nada, dando um teco. Hum... Ó, ó, ó. Um. Quer dizer, dois, né, já. Aqui, ó. Três. Recarrega aí. Três, quatro. Sei lá, já perdi a conta aí. Ali, mais um, ó. O escandango fica nascendo aqui, ó. Sem nenhuma morte ainda, hein. Vamos ver quanto tempo que eu vou durar. Ó o cara, meu irmão. Cadê um pá? Aqui, ó, galera. Que isso, hein. Morri. Beleza. Beleza. Tá na hora. Vambora. Tô só me esquentando ainda. Aqui, ó. Aqui, ó. Comedinha, ó. Comedinha, ó. Vem andando pra morte, filhão. Vem andando pra morte. Vou pegar, jogar uma bomba lá no inferno. Quem é que me deu teco aqui? Pode estar atrás, mano. Olha lá, olha lá. Beleza. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha ali o cara, olha ali o cara, olha ali o cara. Ó. Ele viu não, rapá? Errei tudo. O que que adiantou? Encontrar os... Aqui, ó. Os caras namorando aqui, ó. Olha lá. Olha lá, tu viu, tu viu? Aí o cara foi pego no flag, ele saiu pra não ser... Ih, caraca. Eu tô morrendo aqui, falando besteira. Cadê, mano? Aqui, aqui, aqui. O cara me matando. Ficou bolado. O que eu falei do namorado dele, ó. Mais um. Recarrega. Jogar bomba lá no inferno. Os caras nascem ali. Aqui, ó. Brincadeira. Como é que eu não recarreguei, cara? Mais um. Ah, fui recarregar agora, mano. Cadê nesse morrer mesmo, porra? Pô, apertei o botão errado. Bora, bora, bora. Aqui, aqui, aqui. Olha a comédia. A comédia Spired. Olha, ó. Veio pra morte, filho. Ó. Mais um que veio pra morte. Os caras estão procurando a morte, mano. Estão procurando. Beleza. Ó, de longe. Caraca, eu gastei toda a bala. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Consegui acertar o poche, mano. Opa. Aí, ó. Olha, olha. Caraca, meu irmão. Tirou na cabeça? Olha lá, não recarrega água. Aí, eu vou e morro. Beleza. Caraca, acertei lá embaixo. Não, foge. Não, matei o cara. Já? Calma aí, celular. Depois tu fala comigo. Aí, galera. Olha, olha. Olha, olha o meu trajezinho aí, ó. Que bonitinho. Tá evoluindo, rapá. Tá evoluindo, tá evoluindo. Vamos pra mais uma aí, que essa daqui foi, ó. Melzinha a chupeta. Eu dei pro começo. 20 baixa, conta 13, conta 12. Pô, filhão. Melhor aí, né? Melhor aí. Galera, eu vou... Detalhe, eu tô juntando o pessoal aí. Pra jogar junto aqui. A gente fazer uma... Uma gameplayzinha bacaninha. E... Consegui jogar aqui e ficar mais... Mais dinâmico, né? Eu quero botar com o áudio também. Pô, vai ser engraçado. Que assim, eu falo besteira, né? E a galera também fala, então... Mas vamos ver, vamos ver. Tô tentando organizar ainda. Vamos lá pra segunda partida. Ó, só com nuvinha... E o gatilhozinho, hein? Free for all. O que é essa arma? Acho que eu tenho que mexer, né? Já foi um. O cara nasceu do meu lado, pô. Sacanagem, né? Estou ouvindo barulho de passos. Cadê? Fica uma tensão doida, mano. Calma. Sério, mano? Eu vou morrer? Carrega! Carrega, meu irmão! Pô! Que agonia, cara! Ah, meu irmão, de novo não. De novo não. Pô! Ah, cara! Canteira! Ah, demora aí Aí, mais um Cadê aqui o carinha? Comedinha andando Outro comedinha Se esconde, se esconde Se esconde Caraca, tá apertando o botão demais aqui Vai, meu filho, vai, meu filho Caraca Caraca, como eu sobrevivei Impossível, impossível Ah, não, não, não Cadê? 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 Ah, não, 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 não Fode daí, fode daí Quem foi, quem foi? Ah, filho Papai aqui, tá? Deixa eu subir aqui Ah, vai na faca, vai na faca Ah, não, 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 não Ó Vai, aparece Cadê a volta? Estou encurralado Cadê? Cadê, cadê? Cadê a comida? Cadê a comida? Vai lá, vai lá, vai lá Olha o botão na cara aqui Não se protege Cadê, cadê? Pula aí, filho Você pula, não Opa, se esconde aí Caraca Não consegui matar, mano Morreu na faca Eu não sei vocês aí, não Mas na minha época Na Lan House Quando tu matava de faca Era uma gritaria do cão, mano Aqui, ó, aqui, ó Aqui, ó Briga de rato Eita Pô, tava maneiro Eu fui morrer Bora lá Que ali ficou maneiro A luta Olha lá Já tá namorando, ó Ó Opa Cadeira Tava indo na moral sim Olha lá Cara, que aí Tão lá de bala, cara Sério Bora lá pra porrada Então Cadê? Ó, 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 ó Aí o cara vem aqui, ó Pá, pá Olha aí o dano bobeira Foge Outro cara Tá ficando bom, cara Tá ficando bom, cara Assim fica maneiro de jogar Cadê? 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 Aqui, ó Caralho, quase tudo Ah, que besteira Cadê? Ah Dei mole, dei mole, dei mole E aí, ó Caraca, maluco Ficou puto, maneiro Parece que a mira tá aberta Ó, ó, ó Viu, viu, viu Que tiro, mano Que tiro aí, ó Tiro no quengo, mano No quengo Vinte kills E aí? Pô Jogatina foi maneiro, hein Foi maneiro agora Pô Vinte contra dezoito Quase que perco, hein Quase que perco Ó Vinte, dezoito, dez, nove É isso aí Beleza Duas jogatinas tá boa, né Pô, aí, ó Que maneirinho, cara Pô, aí, galera Gostaram? Pô, essa daqui eu gostei Essa daqui eu gostei Foi bem bacaninha, ó Conjuntinho Tá vendo? Nem joguei com o Gamepad Joguei com o celular direto Até com capinha Aí, ó Galera, mais uma gameplay aí Se não me engano Isso aqui vai ser assim A quinta Gameplay, beleza Lembrando, galera Que todos os acessórios Eu vou deixar na descrição Do vídeo, tá Pra vocês adquirirem Se você pode comprar comigo Pode comprar diretamente Lá fora Enfim Vou deixar todos os links Aí embaixo, tá Eu espero realmente Que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram Deixa aquele like Esperto pra fortalecer Se inscrevam no canal Se não forem inscritos Que sempre vai ter gameplay Produz e tudo mais Aqui Que tem direito no canal Beleza Assim, vocês viram que deu uma evoluída A skin já mudou E eu pretendo continuar Vários planos aí Pra jogar o codezinho Até tentar fazer uma live Mas a live tá difícil de fazer Enfim, mas é isso aí Vamos evoluindo Vamos crescendo E vamos ver no que é que dá Beleza? Então é isso, galera Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri